Mãezinha 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 escreva contando como vai sua saúde Eu vivo preocupado e os recados não me ilude Mãezinha, se até agora não voltei porque não pude Vou indo bem no discurso, só o trabalho é que erude Mãezinha, todas as noites eu reto com devoção Seus conselhos não esqueço, reconheço a obrigação Mãezinha, não se preocupe, só preciso de oração Jamais na vida, mãezinha, paguarei teu coração Mãezinha, te peço agora, faça-me um grande favor Diga pra minha querida, que a amo com ardor Mãezinha, receba um beijo, desse filho conservor Eu peço a Deus que aprovecha, minha mãe, meu grande amor Mãezinha, receba um beijo Obrigado.